Olá caríssimos, caríssimos de Leiria, pois bem, é com enorme prazer, como podem ver pela minha cara, que recebo e recebemos eu e o João Milino este prémio de Jaquizinhos. E eu até gosto muito de Jaquizinhos, não vou referir o arroz de tomate, como vocês podem esperar, mas vou referir o arroz de pimentos, que também fica muito bom com os Jaquizinhos. Um grande abraço aí ao João Milino, ao meu querido amigo e companheiro de luta, por estes dois concertos fantásticos que nos permitiram chegar ao primeiro lugar. E pronto, estou aqui no Vaticano, como podem ver, além de artista também sou padre, quis dizer que está tudo bem, é uma pena não estar aí, mas pronto, vim aqui fazer um workshop de sermões para o Vaticano, e aqui estou, isto é muito bonito, temos piscina, a minha casinha é lá ao fundo, eu vou-vos mostrar, eu vou-me só baixar um bocadinho, é bonito ou não é aqui o Vaticano? Estou um bocadinho desfocado, desculpem lá, esta máquina é muito boa e só capta a minha imagem. Pois bem, e pronto, é um prazer receber este prémio. Parabéns a todos os concorrentes, um grande abraço ao Cova, à Lisa, àquele rapaz que canta muito bem fado, o Castela, deve estar aí com essa voz maravilhosa. Um beijinho a todos, ao Pedro Marques, e um grande beijinho à Eva, ver se dançamos juntos, Eva, dançamos, vamos dançar, vamos dançar. Beijinhos e obrigado por este primeiro lugar fantástico. Grande abraço, João, daqui do Vaticano, em direto. Até já.